Boa noite, pessoas, amigos e amigas, irmãs, companheiros e companheiras da grande arte. Vamos lá. Os retalhos de nossas almas estilhaçadas, de dentro pra fora, a amada única. Desenho no éter, os contornos da casa jardinada que quero te dar. Amada, amada, absurda amada. No silêncio, sonho, som do nosso sexo vivo. Amada, 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 absurda amada. No silêncio, sonho, som, o sonho, som do nosso sexo vivo. Ainda ontem caminhando pela praia, lembrei de você. Eu vi casais de casa e namorados passeando e eu estava só. Vamos ter, vamos ter, vamos ter, outra vez nós dois. Vai chover, vai chover, bigos de amor. Amada única. Amada única. Amada única. De nossas almas estilhaçadas, de dentro pra fora. Amada única. Desenho no éter, os contornos da casa jardinada que quero te dar. Amada, amada, absurda amada. No silêncio, sonho, som, o sonho, som do nosso sexo vivo. Tão absurda amada. Uma canção de minha autoria, de um parceiro de São Paulo, que eu não lembro o nome dele. Acho que era Brais, alguma coisa. Sujeito que eu conheci assim por poucos dias e nós fizemos essa canção. Esse é um poema que eu escrevi sentado num guardanapo, sentado num bar, num bar, no Bixiga, há muitos anos atrás. Uma canção que eu gosto muito. Um blues, um blues, um magnífico blues, né? Um blues aqui que me remete a Eric Clapton, que é um exímio bluesman. A Robert Johnson, o Celso Blues Boy, Angela Rohro, Billie Holiday e muitos outros. Blues men, blues woman, homens blues, mulheres blues. Em nome do blues e da fumaça do blues, aqui estou eu e meu violão e a nossa flauta. Fundamentado no gelo. Fundamentado no gelo. Ai, caralho. Ai, caralho. As cinco horas da manhã, se a Catarina Cristal. Caralho. Segundo lá os portugueses, era aquela coisa grandona que ficava aquele mastro lá em cima, onde o camarada ficava com binóculo, assim, olhando se vinha inimigo, se tinha tubarão, golfinhos e outras coças, outros bichos. E ela era também um lugar, assim, quando o cara ficava fazendo alguma coisa estranha, alguma porcaria lá pelo convés das caravelas, o mestre lá, o capitão falava assim, vá pro caralho! Aí o cara subia a escadinha e ficava lá em cima de castigo. Então é esse caralho que a gente está falando. Então vamos lá. Fundamentado no gelo. Às cinco horas da manhã. Implimo mais um. Poema. E aí, Vívia. Na membrana cúpula, Vívia House, minha amiga, minha irmã, companheira. Quantos filhos, Vívia? Na membrana cúpula Da meia lua Meia lua Deitada no Deitada no Canto Leste do céu Na membrana cúpula Da meia lua Meia lua Deitada no Deitada no Deitada no Deitada no Canto Leste do céu Terra em transe Terra em transe Terra em transe Terra em transe Comunhão dos homens Comunhão dos homens Com o umbigo das estrelas Fundamentado no gelo Às cinco horas da manhã Imprimo mais um Imprimo mais um Poema Na membrana cúpula Da meia lua Deitada no Canto leste do céu Terra em transe Terra em transe Terra em transe Comunhão dos homens Com o umbigo das estrelas Terra em transe Terra em transe Rogério Duarte Terra em transe Terra em transe Trânsse Trânsito 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 Então pessoas Bebi a água Filtrado aqui Filtrado Água pura Maravilhosa Vinda Da fonte Da fonte De nossos corações Fonte Eu Filho Do fogo Do fato Dos olhos de Mário Quintana Eu E você Netos Sobrinhos De Jack Kerouac Na Jack Kerouac School Tirei meu diploma de Sufi Vamos no violão Fiquei desafinado Vou tentar afinar Então Rei de Maio Ou Alen Viz Hoje é o primeiro dia do verão Da nova juventude Os meus cabelos crescem E não param de crescer Meu coração contém Todas as estrelas Todos os rostos Todas as ruas Todas as cidades Milhões e milhões e milhões de estrelas Os mil renatos russos Cravarão suas linhas de ouro no lombo do totem Títeres, marionetes da grande farsa Assim como o sertão vai vir a mar Na Jack Kerouac School Tirei meu diploma de Sufi Na Jack Kerouac School Tirei meu diploma de Sufi Rei de Maio Ah Poeta Zeus Rei de Maio Poeta Zeus Os cem bilhões de mágicos Já chegaram na pele de Bacos De Onísios Eles empunham guitarras Eles empunham pincéis Eles empunham pincéis E constelações Anárquicas E constelações Anárquicas Tenho as mãos no ar Diz Sol Sol E um sorvete violeta na cara Sou uma mulher Viva Que evaporou-se nas gotas Nas gotas Dos deuses Me sinto um pássaro Lofremon De peitinhos Chuvosos Sou um pássaro 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 The doors Venham cair Venham cair nos meus braços De rasgar Ventania Venham cair nos meus braços De rasgar Ventania Venham todos Venham 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 logo Venham, todos venham Venham logo, ei Se estiveres tristes e andares abatido Sabe o que você faz? Trata de comprar os sapatos novos E vá direto pro vale do blues Cidade onde os feiticeiros enrolam a noite num reggae Bob Marley Profeta Rasta Peter Toshi A ira dos deuses, relâmpagos, ticinones, trovoadas Vulcões em chamas, larvas escorrendo Os cem bilhões de mágicos já chegaram na pele do dia Eles testemam a vida num apeto de mão E bebem guitarras livres Que todas as Áfricas se afoguem no sol sem cais Então, Rei de Maio ou Allen Ginsberg Canção de minha querida autoria Canção que eu fiz lá pelos anos 80 Na época do núcleo experimental de cultura O NEC A Rua do Catete A Rua do Catete aqui no Rio de Janeiro O núcleo experimental de cultura Onde nasceu Cidade Negra E o Rapa Entre outros E aí, Jerônimo Delgado Como é que tá, meu irmão? Meu irmão, meu irmão Então, onde eu nasci, né? Assim, pra música Primeiro palco que eu pisei Com banda Noque experimental de cultura Onde andava Raios Bernardo Luiz Melodia E outros camaradas Irmãos e irmãs Da grande noite Do grande vento Do grande ar Da Baía de Guanabara Da Baía de Todos os Santos Da Baía de São Francisco E falando aqui da Baía de São Francisco Eu lembrei de um camarada Escritor Que foi o grande mestre da literatura norte-americana e mundial Jack London Jack London Era filho de um Uma A gente chama aqui de feiticeira Mas uma bruxa Tudo bem, meu irmãozinho? Salve, salve Era um fei... Filho de uma mulher De uma bruxa Que assim Que todo mundo chama de bruxa Que não era bruxa Era um Talvez uma tarola De uma pessoa que Uma vidente E o pai era um astrólogo Um astrólogo E Jack London Se tornou um Uma espécie de Maru De Como é que se dizem? Pirata Da Baía de São Francisco Ele 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 pilhava Os barcos Ele roubava mesmo Na Baía de São Francisco Um grande Um grande Pirata Que depois E isso tudo assim Serviu Pra Pra literatura dele Jack London Jack London Se tornou Se eu sou doente O cara tá perguntando Se eu sou doente Eu sou doente, meu amor Você que vive do meu lado Jack London Eu sou doente Minha doença É a cultura É a sensibilidade Alta sabedoria A minha doença É rejeitar Medíocres Sérgio Jerônimo Delgado Vai ser deletado Da minha página Infelizmente Rala daqui Eu sou doente Eu não suporto Doentes Eu não Não suporto Medíocres A minha doença É rejeitar Medíocres Sérgio Jerônimo Delgado Ele é tu Vai ser deletado Da minha página Infelizmente Retardados Retardados Que Aficionados Na besteira Na violência Na babaquice Na burrice Gente burra Infelizmente Ou felizmente Eu tenho preconceito Eu não sou normal Eu não sou perfeito Então eu não gosto De gente burra Gente careta E medíocre Com todo respeito Ao estado De Buda Ao estado iluminado Que tem dentro De cada um E assim Tá lá dentro Quer dizer Dentro de um medíocre Existe um sábio Dentro de um sábio Existe um medíocre Né Plínio Né Plínio Meu irmão Querido Adorado Plínio 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 Abençoado Então vamos em frente Aqui Com respeito A todos Né Então eu sinto assim Que Da merda Nascem flores Na verdade Então eu jogo Bosta nas plantas E nascem Flores Nascem abóboras Sementes Nasce o cânhamo Catarina Neves Se o rapazinho Mandou as mensagens Não Então vamos continuar Aqui Sem guerras Então O que eu falava Falar de Jack London Jack London Jack London Escritor norte-americano De origens Que eu não sei falar Aqui agora Foi o grande escritor Do começo Do século Vinte O cara que mais Vendeu o livro Que mais influenciou O primeiro socialista Da América Que vivia na Bahia De São Francisco Com vinte anos Que ele começou A aprender a escrever Que se alfabetizou E esse cara Escreveu tantos livros Maravilhosos Que viraram filmes O Lobo do Mar Caninos Brancos Chamados Selvagem E tantos e tantos outros Jack London Então Jack Kerouac Poeta Beat Beatnik Beat 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 Da geração Beat Dos anos 50 Onde Estavam presentes lá Allen Ginsberg O poeta Gregory Corso Gregory Corso Corso Carl Salomon Vou lembrar de alguns Aqui Neil Cased Quem mais Laurence Ferlinguet O cara que criou Fundou A editora City Light Que publicou Todas esses caras Então esses camaradas Lá viviam Os pré-rock Os grandes descobridores Que influenciaram Toda essa geração Que veio dos anos 50 Do final dos anos 50 Dos anos 60 Do rock and roll Os hippies Começaram nos beats Que eram os camaradas Que andavam de carona Quebrando Toda uma tradição Careta Conservadora Que rolava nos Estados Unidos E num mundo Eles vinham de carona Não tinha Não existia Nem telefone direito Para se usar Era caríssimo Se ligar um para o outro Ainda lembrei aqui De William Burroughs 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 William Burroughs Né Autor do livro O Almoço No Camarada que era Neto Do inventor Da máquina De calcular Então já nasceu rico Que ajudava todo mundo Então esses camaradas Moravam espalhados Pelo Estados Unidos Moravam em Denver O outro estava Em São Francisco O outro estava em Nova York O outro estava Sei lá onde No Alabama E eles viviam assim Um se comunicando Com o outro Por carta 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 Não mandava carta Para o outro Não visitava o outro Então existia Uma grande camaradagem E o centro de tudo Era a poesia Então assim Eles são tão grandes Eles são tão grandes Eles são tão grandes Que a arte deles está aí O Underworld Um pé na estrada Ou a estrada Que foi Virou um filme Que está aí Para todo mundo ver Feito por um brasileiro Walter Salles Walter Salles Tem uma participação especial Em um X momento Da sobrinha Da Sônia Braga Alice Braga Então que todos vejam Jack O Underworld O filme está aí O meu amigo Como é que se diz Poeta Pintor Diego É o Cure Que mora Aparecida de Goiânia Não gosta do filme Porque na verdade O filme Ele é só um Rascunho Tudo bem Aleixa Ferzan Ele é só um rascunho Alguma coisa Assim Do livro em si Não é Não é Não é tão profundo Não aprofunda Tudo Falta muitos personagens Mas é legal ver Eu acho muito bacana Que eu vejo ali O Alan Ginsberg Eu vejo O Jack Kerouac E eu consigo ver O Neil Neil Cased O grande Beat O grande Desbravador O cara que Roubava carros Fazia ligação Direta Que não sabia Nada Que não tinha estudado Semi-analfabeto Mas que era Louco Bonito Que arrastava Todo mundo Para a estrada De carona Carona E aventura 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 Então os beats Foram os caras Que trouxeram O incenso A yoga Foram a índia Eles foram Para o México Então O meu respeito A todos esses mestres Da coragem Da grande arte Da grande poesia Os beatniks Que tem Como centro Assim Jack Kerouac E Allen Ginsberg Por que eu fui Por que eu fui Falar dessas Pessoas Porque o Jack Kerouac Ele assumiu Esse nome Jack Em homenagem Ou inspirado No Jack London Que é esse escritor Que eu falei E aí No começo Do século 20 Autor De Caninos Brancos De tantos Outras Obras Maravilhosas Cara Eu tenho aqui Um livro Do Jack Do Jack London Chamado O Andarilho Das Estrelas Que existe Ele aí Num Como que se fala Um livro Falado Lido Alguém leu E colocou Tem nove Dez horas Tá aí no Youtube O Andarilho Das Estrelas Que as pessoas Ouçam Quem é que tem Paciência de ouvir Um livro Tá ouvindo música Eu ouvi O livro Eu ouço Muito livros É um livro Book Um book livro Mais ou menos Mais ou menos Eu não consigo Falar a palavra Book Song Song book Talvez Então Da mesma forma Assim Que outro Bob Dylan Bob Dylan Existia um poeta Na Inglaterra Chamado É Deixa eu lembro Jack London Bob Dylan Dylan Thomas Que era um camarada Que era um camarada Que ele andava Pelas ruas E as pessoas Seguiam 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 mesmo Como se Ele era um popstar E era um poeta Ele recitava Poesia Obrigado Na BBC Na BBC de Londres Jack Com tremor Pavor Então vamos lá Tudo bem Meu irmão Minha irmã Companheiros E companheiras Da grande arte Da grande Luz Da sabedoria Eu saúdo Todos vocês Eu sou Apenas Um Simples Mortal Tal qual Cada um Aqui Sobrevivendo Não só A essa epidemia Mas a muitas Outras epidemias Tanto A epidemia Do preconceito A epidemia Da inveja Da disputa Da desumanidade Somos vencedores Somos vencedores Vamos lá Mais música Espera aí galera Esse violão Está desafinando Para caramba Uma canção Que eu fiz Para o meu pai Meio desafinado Mas vai assim mesmo Então assim Num período Que eu passei Muitos anos Aqui pelo Rio de Janeiro Na década de 80 Eu saí de casa Lá Eu sou daqui Mas fui morar Em São José dos Campos Saí daqui do Rio Com 13 anos Mais ou menos Estou no Rio Estou aqui em Jacarepaguá No bairro Mais ou menos Que eu nasci Jacarepaguá Não é exatamente Um bairro É um Não sei explicar Uma zona geográfica Que abrange Assim Muitos bairros Que começa Num lugar chamado Campinho Que é fronteira Com um bairro Chamado Cascadura Madureira Aqui no Rio Onde tem as escolas de samba Portela Império Serrano E ele abrange Toda uma área Muito grande Que tem muitos bairros Freguesia Taquara Já falei Campinho Pau da Fome Guerengue Requeiros Bandeirantes Barra Da Tijuca E ele vai terminá-lo Nas fronteiras De um bairro Chamado Campo Grande Santa Cruz Lá longe Do outro lado Então aqui é um mundo Como se fosse Uma grande cidade Aqui é muito grande Muito grande mesmo E aqui onde eu moro Jacarepaguá É um lugar chamado Camorim Que é do lado De um outro bairro Chamado Curicica Mais na frente Tem a Vargem Pequena E mais à frente Por quem tem a Vargem Grande Onde fica O Ninho do Urubu Onde é o centro De treinamento Do Flamengo Aqui é um lugar Muito bonito Assim Semiselvagem Cheio de montanhas Muita natureza Passarinhos Muitos passarinhos O mar É aqui perto Mais ou menos Há uns 15 minutos De carro Eu chego Ao Requeiro dos Bandeirantes E a Barra da Tijuca Está bem Está bem perto Então pessoas 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 Simples como eu Meus irmãos Minhas irmãs Sobreviventes Passageiros Caminhantes Das estrelas Da eternidade Estamos aqui De passagem Por esse planeta Da imperfeição Acho que não é perfeito Não estar na terra Tem tanta coisa Que se fala Eu não sei se é bem isso Não Mas eu digo Que é muito bom Estar vivo Estar aqui na terra Estar aqui falando Com vocês Para vocês Eu estou em casa Aqui Com minha mulher Minha mulherzinha Está ouvindo música Ela mesmo cantando Catarina Cristal Escutem aí O trabalho dela Vocês acham Nas várias redes sociais Cristal com Y Uma grande cantora Ela é uma cantora Que incorpora Muitas outras cantoras Ela tem uma voz Privilegiada Assim Nesse momento Nós temos uma banda Chamada Aquamonkeys E com essa banda Nós fazemos um tributo A Janis Joplin Mas Catarina é muito mais Além de tradutora Que faz versões Ela fez versões De músicas do Lou Reed Do The Animals Quer dizer The Animals Não é música do The Animals É uma música do The Animals Que fez muito sucesso Que é A Casa do Sol Nascente Com a letra em português Vocês vão achar aí Na casa Existe uma casa Em Nova Orleans Que eles chamam De Sol Nascente Lá tem sido as ruínas De muitos meninos Pobres E Deus Eu sei Que sou um Minha mãe Costureira Costurou Meus novos jeans Meu pai Gastava Tudo em apostas Rastejando Por nova Ordeãs E tudo que um apostador Precisa É uma mala É uma mala De viagem E uma forca E a única hora Que ele Se sente Bem É quando Está Chapado Ó mãe Diga Seus filhos A seus filhos Que não façam O que eu fiz Desperdiçar Suas vidas Em pecados E misérias Rastejando Na casa Do Sol Nascente Tenho pé Na plataforma E o outro No trem No trem Estou voltando Para Nova Ordeãs Que eu vou chamar de Rio de Janeiro São Paulo Brasília Cuiabá Para usar Para usar Aquela bola De ferro Existe Existe Uma casa Em Nova Ordeãs Que eles chamam De Sol Nascente Lá tem sido A ruína De muitos Meninos Pobres E Deus Eu sei Que sou um E Deus Eu sei Que sou um Então a casa Do Sol Do Sol Nascente Tradução Versão De Catarina Cristal E Edu Planchê Que sou eu Edu Planchê Maçã Silatian Então se vocês quiserem Ouvir A versão Que a gente fez Gravada Com Banda Em estúdio Está no Youtube É só procurar A casa Do Sol Nascente Catarina Cristal Edu Planchê Está aí Para todo mundo Curtir Baixar Que bom Não é Meus irmãozinhos Queridos Companheiros E companheiras Bom estar aqui Na presença De todos vocês Vivendo Essa hora Que grandiosa Hora Hora Em que Meu coração Bate 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 Junto Com teu Musicalidade Sempre Né meu irmão Pra sempre 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 Absoluta Musicalidade Então meus irmãs E minhas irmãs Meus companheiros E companheiras Vamos aqui Um pouquinho De poesia Das que eu vejo Aqui Alguma coisa Que eu escrevi Por esses momentos Aqui Se eu consigo Achar Eu escrevi Aqui hoje Não é poesia Tinha um montão De crianças Brincando Aqui na minha janela Na nossa janela Gritando E eu me vejo Esse pensamento As crianças São anjos Seres do bem Mesmo que sejam Diabinhos As crianças São anjos Seres do bem Mesmo que sejam Diabinhos Né Então quanto Houver Crianças Né No mundo Brincando As crianças Brincam A esperança Há esperança Sempre há esperança De De dias melhores De melhores dias As crianças As grandes crianças As pequenas crianças Minhas crianças Eu sou uma eterna criança Para sempre criança E eu vou Narrando histórias Tentativas De histórias De narrativas De resenhas Escandalizar Por puro desejo De acabar Com as dores Com os ruídos Do meu diafragma Em pura brasa De puro ácido A casa das máquinas Oh Essa é a casa Do tal rock'n'roll Casa das minhas Honras E vergonhas Da minha timidez Dos traumas Que se Destrancam Com as chaves Abissais Do roedor rock Quem é ele Esse tal de rock'n'roll Uma bomba Não Uma estrela Uma bomba Que estourou Quem é ele Isso ninguém nunca falou Eu queria fazer música Eu queria fazer música E não sabia Nenhum instrumento tocar Aí Ouvi dizer Que o rock Era a música Para quem Não sabia música Ao tempo Que descobri Lendo Uma biografia Do Jim Morrison Que nada Sabia tocar Era poeta Que se arriscava Cantar E eu me sentia assim Um poeta Cantante Cantador Semitonado E fui compondo Do jeito que dava Usando meus poemas Como estrutura Para arquitetar Uns sonhos Uns sonhos Cadê, cadê Perdi aqui O fim da merda Mas eu vou achar Uns sonhos E a palavra Tem sonhos É som É fonema Que grita E eu grito Não paro de gritar De fomentar A inexatidão Eu fui descobrindo Arrancando Das narinas E da garganta Aquilo que meus Ouvidos Aceitavam Ou odiavam Pois é, galera Meus irmãos E minhas irmãs Então, mais um poema aqui Esse poema aqui Eu escrevi Não exatamente Para uma pessoa Para algumas pessoas Eu ia aqui Num sarau Aqui no Rio de Janeiro Que é o maior de todos O Curujão da Poesia E aí O coordenador do sarau Que as pessoas Que me conhecem Ou conhecem Sabe de quem eu estou falando Ele diz lá Para tudo e todos Sempre que eu vou lá Pessoas Pessoas Na minha opinião Assim Eu acho Que o Edu Plancher É o maior De todos nós Ele que vai ficar Para a eternidade Daqui 500 anos Mil anos As pessoas vão estar Lendo a poesia dele Mas eu vou lá E ele assim Me deixa Nunca me chama Me discrimina Total Ele fica puxando o saco O problema é dele Se ele estiver ouvindo Puxando o saco De quem tem grana Da burguesia Dos que tem E dos fidalgos E dos famosos É um puxa saco Do caralho Apesar que eu gosto dele Se ele estiver ouvindo Foda-se Então aqui Vamos lá Está registrado Na história Desse tempo Não adianta Você me negar Me jogar Para segundo plano Fazer de conta Que não estou presente Minha poesia Há de lhe pôr De joelhos Maior que a minha poesia Somente A minha poesia A poesia De Charles Baudelaire A poesia A poesia de Flor Bela Espanca A poesia de Cícero E Virgílio Está registrado Na história Desse tempo Que você Me negou Que me deixou Esperando Horas e horas Que me trocou Por ilustres Por sexo Por senhores e senhoras Cobertos de joias A luz das luzes Vê tudo O céu dos céus Nada esquece Mas eu te perdoo Compreendo a tua fome As tuas vãs necessidades Quanta perda de tempo Quanta leviandade Li num livro sagrado Quando a verdade se cala As meias verdades São aplaudidas Nem um rancor Nem uma mágoa O que tem que ser dito É dito Então eu falei Então deixa eu ler Quem escreveu aqui Que eu Esse óculos aqui Galera É só enfeite Na verdade Eu enxergo muito mal Com ele Meu óculos Pra valer Quebrou Tá com a lente aqui Sem as pernas Mas dá pra ler aqui Danilo Amorim Está assistindo É Não consigo falar o nome Da pessoa Bambag Que tô Está assistindo Legal Meus irmãozinhos Minhas irmãs E quem não estiver assistindo agora Vai estar assistindo depois Eu vou falar o seguinte Eu tô deixando aí Escrito 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 A minha conta Quem puder colaborar Com alguma quantia Como diz o Del Lopes Lá Cantador Que mora lá Em São José dos Campos Monteiro Lobato Do Vale Paraíba Caminho lá de Campo do Jordão Ninguém é obrigado Fazer nada Só se puder Não fizer falta Minha continha Tá aí nos comentários Eu vou falar ela aqui No ar Porque Isso aqui deve ser Compartilhado Com muitas pessoas E No compartilhamento Geralmente não vai Minha conta Minha conta é o seguinte É da Caixa Econômica Agência 0995 Operação 023 Conta 18 24 Dígito 4 E quem precisar do meu CPF Eu vou falar aqui 201 96436850 Qualquer quantia É bem vinda Ajuda aqui A manter a vida A água filtrada O pão A laranja e a banana O feijão Pagar a conta de luz A internet E a erva Pra eu Pra nós Continuarmos A produzir E a viver E ajudar Outras pessoas Então meus irmãos E minhas irmãs Eu vou dar Por encerrado Aqui Essa 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 Não quero falar live Essa Esse encontro Que a gente está tendo Aqui agora Live 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 Nada contra O O inglês Né Então Glauber Rocha Falava que as pessoas São o que Colonizadas 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 Cara Eu não quero me sentir Assim Colonizado Eu não sou obrigado A falar case Eu preciso falar caixa Eu não posso Eu não quero falar Como é que é Backline Que são assim É o que tem no palco Pra uma planta se apresentar Amplificador O microfone A bateria Backline Eu não sei como falar Falar Material E equipamentos De palco Eu Eu tenho orgulho De ser brasileiro Um brasileiro universal Tem muito orgulho mesmo Moro no Rio de Janeiro Em Jacarepaguá Aqui surgiu o funk O funk As pessoas tem um baita preconceito Com o funk Porque o funk Nasceu na favela Na comunidade Né É a música É a voz da comunidade Tal qual era o samba Então Respeito Não sou de ouvir Mas Alguma coisa Eu acho legal Incorporar O que eu faço Aqui também nasceu O Chorinho Aqui Na Vila Valquere Valdir Azevedo Jacó do Bandolim Chorões Quer dizer Não nasceu exatamente aqui Também Chiquinha Gonzaga Antônio Calado Quer dizer Os chorões Viviam por aqui Jacarepaguá Aqui morava Dava de Oliveira Na rua Albano Na Praça Seca Que é um lugar hoje Extremamente violento Que eu não gero Foi o lugar que eu Me criei Criança Até 12, 13 anos Que era um paraíso Cheio de cajueiros Pé de jambos Mangueiras Goiabeiras Pé de araçá Jambos Cajá Passarinho Balão Pipa Ruas de Barro Muita alegria Morros Subia aqueles morros Todo mundo tinha perigo nenhum Morro de São José É Em outros tempos Mas foi um tempo Que eu peguei Vivi E eu era feliz E não sabia Eu conheci Fátima Guedes A cantora Fátima Guedes Era minha vizinha Na minha rua lá E a Fatinha Minha amiga até hoje Fátima mora aqui hoje Na região dos lagos E a gente tá sempre se falando Ai ai o mato azul Com amor Lápis de cor Fiz uma casinha Pra gente morar Com fumaça Na chaminé E o Fátima Guedes Minha irmãzinha Que se estiver ouvindo Vai estar Beijo no coração Eu e Catarina Cristal Minha mulherzinha Sentimos saudade de você Você mandou uma mensagem Pra gente Dizendo que tem saudade Da gente Então meus amigos Minhas amigas Minhas irmãozinhas Do mundo inteiro Do Vale do Vale do Paraíba Que mora em Chavantina Que mora em Chavantina Gládio Azevedo Dos companheiros Com os companheiros do Rio Para o meu dedo Para o meu dedo Para o seu dedo Cara de pau Tem o meu dedo Tem o janeiro Se eu não me engano Tem fevereiro Se essa vida é um desmantelo Me mate que eu sou muito vivo 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 Se essa vida é um desmantelo Me mate que eu sou muito vivo Vivo Então Para fechar Um ermeto Vamos lá O ovo O céu É um redemoinho A muito transpassado A terra O planeta terra Um furacão Ainda misterioso Entocado pelos navegantes Da eternidade Palavras de William Blake Então vamos lá Nam-myo-ho-renge-kyo Nam-myo-ho-renge-kyo Nam-myo-ho-renge-kyo